O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que eleva de 10 mil reais para 10 mil dólares o limite de valor em espécie para viagens internacionais de brasileiros. A medida vale também para quem entra no Brasil vindo do exterior. Na prática, a alteração corrige o valor de 10 mil reais que estava fixo desde 1994, quando o real tinha paridade de valor com o dólar. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.